Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, mais um vídeo do quadro Meu dia-a-dia como leitor e colecionador de quadrinhos, basicamente eu vou mostrar o que eu tô lendo o que eu tô fazendo dentro do nosso universo, que são os quadrinhos. Essa frase tá bem decorada, mas ela resume bem como que funciona esse quadro. Eu acabei de acordar, tem mais ou menos aí uns 20 minutinhos, ou melhor, umas meia hora mais ou menos já fiz o cafezinho, já tomei. E assim galera, hoje, na verdade eu não vou mostrar o que eu tô lendo eu quero mostrar pra vocês um pouco dos meus quadrinhos, por quê? Porque muitas pessoas comentam, Edício, mostra sua coleção de quadrinhos, faz um vídeo mostrando e geralmente eu faço uns 2, 3 vídeos mostrando a minha coleção uma vez por ano. E tá previsto pra mim fazer em janeiro, por quê? Porque eu vou receber uma nova estante de uma parceira é que a gente já entrou em negociação e ela vai enviar uma estante pra mim poder fazer algumas divulgações também desse material. Tô muito ansioso pra poder receber essa estante e vai dar pra me organizar melhor os meus quadrinhos. Eu vou mostrar pra vocês como que está a minha coleção. Alguns quadrinhos estão meio que desorganizados porque eu não tenho mais espaço. E galera, tá rolando a Comic Con online, né? Esse ano não teremos a Comic Con física. A editora Panini fez um vídeo, ou melhor, teve um painel da editora Panini onde ela falou sobre alguns lançamentos para o ano que vem. Aguarde que teremos um vídeo especial comentando alguns quadrinhos que eu acho que vale a pena vocês pegarem. Ou melhor, eu acho que vale a pena pegar. Então aguarde que teremos um vídeo sobre os lançamentos para o ano que vem, 2021, da editora Panini. Bom pessoal, agora vamos para o meu quarto, meu espaço, onde eu guardo as minhas histórias em quadrinhos e vocês irão acompanhar na íntegra como que é esse meu espaço aqui. Deixa eu virar a câmera. Assim fica mais fácil mostrar pra vocês aqui. Só um minuto. Deixa eu acender a luz. Deixa eu focar a câmera aqui, porque não tá no modo automático. Pessoal, esse aqui é o meu quarto, onde eu guardo as minhas histórias em quadrinhos. É um quarto bem pequeno, mas é um local bem aconchegante. Agora tá um pouco desorganizado, mas eu vou fazer uma limpeza agora. Hoje é sábado. Então aqui nós temos o meu espaço pra guardar histórias em quadrinhos. Ali tem o videogame. Eu gosto de ficar jogando aqui. Tô jogando o Guru of War. Não fiz final nesse jogo ainda, tô fazendo final agora. Aqui eu tenho os meus quadros. Temos três aqui. Um do Homem-Aranha. Homem de Ferro. E também do Thor. É uma parede que eu fiz um projetado aqui. Ficou bem legal esse espaço. Galera, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho bastante discos aqui. Alguns discos novos e alguns usados que eu compre em cego. Por exemplo, esse aqui. O Guns N' Roses. Peguei recentemente. É um ótimo disco. E galera, quando chegar a minha nova estante, eu vou organizar isso aqui. Essas duas caixas aqui. Tem diversos gibis. Por exemplo, da Abril. Um informatinho. Tem diversas revistas também. E eu vou organizar esses quadrinhos. Essas revistas. Na minha nova estante. Aguarde que teremos um espaço bem organizado. Tem essa madeira aqui que eu vou fazer uma tela. Eu pinto também. Pra quem não sabe, eu sou professor de artes. E eu gosto de trabalhar algumas pinturas. Tem ali minha coleção de DVDs. Jogos ali de Playstation 4. Meu toca-disco. Minhas caixas aqui. Então esse aqui é o meu espaço. E galera. Olha como a minha estante está um pouco desorganizada. Eu digo porque não tem mais espaço. Então eu vou colocando aonde tem espaços. Aqui está o meu tripé. Estava gravando um vídeo recentemente. Essa estante aqui também está um pouco desorganizada. Como vocês podem ver. Tem diversos quadrinhos aqui. Fora do lugar. Vai até lá embaixo. Eu tive que fazer uma montanha de quadrinhos até o teto lá. Porque não tem espaço. Vocês percebem galera. Eu não gosto de deixar os meus quadrinhos dessa forma. Sabe? Colocando muito peso em cima. Porque pode danificar os quadrinhos que estão embaixo. Mas até então está tudo ok. Aqui eu tenho diversas edições também. Formatinho. Cavaleiros do Zodíaco. Dragon Ball. E por aí vai. Pessoal. Aguardem que teremos um vídeo especial sobre Cavaleiros do Zodíaco. Eu estou fazendo um roteiro bem legal. Porque se vocês não sabem. Cavaleiros do Zodíaco. Completou recentemente 20 anos. Desde a primeira publicação aqui no Brasil pela Conrad. Informatinho. Lembram? Eu tenho essa coleção. E vou fazer um vídeo bem especial sobre. Então galera. O foco desse vídeo é mostrar um pouco dos meus quadrinhos. Antes de fazer um vídeo mostrando toda a minha coleção. Então lá embaixo por exemplo. Eu tenho a coleção completa do mangá Dragon Ball. Temos diversos Onishots também do Akira Toriyama. Ali eu tenho Foray Teio. Yu Yu Hakusho. Gants. Cavaleiros do Zodíaco. Kanzeban. Tem algumas edições importadas também do Dragon Ball. Está passando o avião aqui agora pessoal. Temos aqui Naruto. Aqui atrás eu tenho diversos mangás. Já fiz um vídeo mostrando esse artbook. Temos aqui Game Pass Descalços. Preto e Branco. Dororo. Atrás aqui tem Vagabond da Conrad. Para mim o mangá com mais qualidade publicado no Brasil até hoje. Deixa eu focar a câmera aqui. Focou. Aqui eu tenho Blade. A Lâmina do Imortal. Death Note. Eden. Akira. Aqui tem diversos quadrinhos assim aleatórios. Tem ótimos mangás também aqui como o Gourmet Solitário. O Homem que Passeia. The Ghost in the Shell. Aqui eu tenho One Piece. Faltam apenas duas edições para completar. Pelo menos as edições da editora Panini. São 96 edições até então do mangá One Piece. Aqui está a última edição. Nem cabe mais aqui na minha estante por exemplo. Não cabe mais. Aqui eu tenho Vagabond. Ali eu tenho Hunter vs Hunter. Ou Hunter x Hunter. Vai ser relançado agora pela JBC. Boa Noite Pum Pum. Grande mangá também. Lá em cima eu tenho Berserk. GTO. Para mim um dos melhores mangás que está sendo publicado aqui. A New Pop está caprichando aqui com esse mangá. Lá em cima galera eu tenho diversas edições. Por exemplo. Yu Yu Hakusho. Huro Ni Kishin. Ajin. Cavaleiros do Zodíaco. Episódio G. Mais em cima ali temos Bakuman. Full Metal Alchemist. Blame. E por aí vai. Aqui eu só tenho um HQ nessa estante. Temos alguns quadrinhos da Salvat. Aqui eu tenho diversas edições aleatórias. Como vocês podem ver. Tem muita coisa mesmo. Deixa eu aproximar um pouco aqui. Esse livro aqui é muito bom. Do Zammu Tezuka. Temos alguns artbooks importados. Por exemplo. Sladuck. Sumi. Water. Que são artbooks do Takehiko e Noi. Mais voltados para as obras Sladuck e Vagabond. Temos aqui alguns HQs. Que não tem espaço. Temos este livraço aqui. Batman. Arquivos históricos. Que vai contar sobre a origem do Batman. Todas as histórias do Batman. Ao longo dos seus 75 anos. Embaixo tem diversas edições da DC Comics. Os Novos 52. Gotham. Material muito bom também. Aqui eu tenho diversos quadrinhos da Marvel Comics. Conan. Bárbaro. Máscara. Devilman da New Pop. Aqui também é mais Marvel. Vértigo. Aqui só tem mensais. Ou melhor. É encadernados capa cartão. Todas as embaladas com plástico. E etc. Bom galera. A princípio é isso. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a minha coleção para vocês. E só vou esperar chegar a minha nova estante. Para poder organizar os meus quadrinhos. Porque como vocês podem ver. Está bem desorganizada a minha coleção. Mas por conta que eu não tenho espaço. Para guardar essas edições. Tá ok? Então aguarde. Que teremos um vídeo bem especial. E vai ser bem no começo de janeiro. Bom pessoal. É isto. Mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Curte. Compartilhe. Se inscreva. Não deixe de comentar a sua opinião. A sua participação. É muito importante para o crescimento do canal. Vamos bater a marca de 13 mil inscritos. O canal está crescendo bastante. E eu decidi fazer esse vídeo. Por quê? Porque estão surgindo novas pessoas aqui no canal. E as pessoas às vezes. Elas não me conhecem. Então pede muito. Mostra a sua coleção. Mostra a sua coleção. Mas já tem vídeos aqui no meu canal. Que eu mostro a minha coleção. Como eu já mencionei. O link vai estar aqui na descrição. E aguarde. Que no início do ano que vem. Em janeiro. Eu irei fazer um novo vídeo. Mostrando toda a minha coleção. Porque eu comprei diversos materiais. Nossa. Está escuro aqui. Comprei diversos materiais. Alguns também eu vendi. Troquei. E etc. Então é isso. Curte. Compartilhe. Se inscreva. E até os próximos vídeos. Um abraço. Fui.